Olha quem tá aí, o Michel aí ó, na atividade aí ó Rapaz, viemos aqui ver o caixa de 4 metros da turma da Cantareira Estou fazendo uma tranqueirinha antes aí pra ver Tá levinho já? Aí ó Saiu Pega por na boca, na pelota aí ó Caixão de 64 folhas, turma da Cantareira Não, depois não é isso, qualquer coisa não é isso, corta É, aqui mesmo Quer encher, velho? Michel, vem pra cá, Michel Só um pouquinho de gás já enche Caixão muito louco, hein rapaziada 64 folhas Vai lá Michel, ajudar Aí o burginho de rede É o grande que é o bando Espera aí, deixa eu só cortar aqui Aí, só no gásinho de leve já era, bagulho O que é que é né? O que é? O que é que é? É que é? Ó! Estou louco, irmão. Estou amarrado no esquema. Quinta-feira à noite em São Paulo. Se não me engano, acho que hoje é dia 30 de junho. E assim vai começando o nosso final de semana. Um total de 140 lanternas e mais um cestinho ali embaixo. Toda sorte aí, ale louco, turma da Cantareira. Hoje eu trouxe o Michelzinho aí, vai ver o balão comigo hoje, amanhã, sábado, domingo. Vai estar em vários aí. Tudo com o bojinho já, escrito TC. Deixa eu filmar esse cestinho ali. Olha o cestinho que vai. Pinta aí, ó. Tudo aceso. Só esperar aí, irmão. Ó, o Michelzinho dando uma força aí. Pra ele e o... Filhão da delouca ali, ó. Quem tá aí no maçarico, ó. Não, Michelzinho. Acendendo a lanterninha com uma vareta, velho. Inacreditável. Não, tá ajudando a acender ou tá brincando aí? Deixa eu falar aí, irmão. Tá de lugar aí nesse teado, né? Tudo aceso. O bojo. Vamos lá filmar. Vamos na bucha. Ah, não. É, dá um gás aí antes. Bucha engatada. Bora, vai. Vai, rapaz, que da hora. Esquita o TC. Toma da cantareira. Que show, hein? É, ali, faz essa ideia. Arbolzinho com fogo na bucha. Cadê o buraco? Tá na sua bolsa aí, buraco? Vai, dá-lhe, buraco. Vai, dá-lhe. Vai, dá-lhe. Aqui é um dois metrinhos. Que turma, André? Sem turma. você me chama hein, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite não importa, não importa, não é uma hora, é uma hora né Quantas lanterninhas, dois metrinhos, só quatro lanterninhas Doze! Show de bola, parabéns à turma, ficou muito louco Valeu rapaziada! Baby, eu fui mal pai Da hora Deu indo embora Boa noite Olha, rapaziada, que show. Olha aí a chuva de prata, deixa ele sentir um pouco a chuva de prata. Olha lá embaixo aí. Show de bola. Show, rapaziada. Show de bola. Olha o coca esse. Show, rapaziada. Show de bola. Nada de jeito, é a cabeça. Aí, na cabeça o balãozinho. Finalizando o vídeo aqui, rapaziada. Show de bola, rapaziada. Caixa de 64 folhas, uma da cantareira e saiu um 2 metrinho aqui do André. Fui. 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 Fui.